Os 5 Kages são os ninjas mais poderosos de todos, e por esse motivo eu quis fazer um desafio no Naruto Storm Connections. A cada partida o Kage vai evoluir, saindo do Kage mais fraco, chegando até no Kage mais forte de todos. Pra isso acontecer, eu tenho que ganhar uma partida ranqueada online. Aqui no Naruto Storm Connections tá tendo um evento entre o Suzano do Sasuke e o Suzano do Itachi. Eu escolhi o Suzano do Sasuke, óbvio, até porque é o meu personagem favorito, e temos um problema, galera. Essa é a primeira vez que eu vou estar jogando com o meu controle novo, que no caso é um controle de Playstation. E o problema é justamente esse. Eu nunca tive um Playstation na minha vida, eu nunca joguei controle de Playstation 4 na minha vida, e vai ser a primeira vez, porque eu sempre só joguei com controle de Xbox. Tanto que o meu controle que eu usava pra gravar os vídeos, era esse daqui que quebrou. Eu comprei esse controle aqui de Playstation pra ver como a gente ia conseguir jogar, né? Mas vamos lá, galera. Vamos já procurar então a nossa primeira partida online do vídeo de hoje. E galera, eu já vou entrar aqui na primeira partida. O meu time é a Mei, o Mizukage do Eretensei e o Darui. Antes que vocês perguntem por que eu coloquei o Darui, é só pra eu não jogar com um suporte. Eu não sei jogar com um suporte. E eu escolhi a Mei porque eu acho, galera... Ah, ele vai dar uma espumada, mano. Eu acho a Mei... Ai, laga não! Eu acho a Mei, galera. Ah, o Kage mais fraco até então, né? Ah, vai vir aqui esse ninjutsu aqui da Kurenai, né, galera? Beleza, tá. Tô conseguindo bater bastante. Vamos lá, Mei. Eu já quero virar Mei. É, eu queria... Eu quero virar Mei. Virei a Mei. Boa, boa. Vamos. Ele não usou nenhuma substituição até agora, galera. Ah, só porque eu falei ele usou. Beleza, nossa, tá muito lagada a partida, galera. Eu não gosto quando a primeira partida do vídeo é lagada, mano. Sendo bem sincero. Opa. Vamos. Agora dá pra ruxar. O Amaterasu não vai vir. E... Vamos. Tá. Nossa, mano. Olha esse lag, galera. Esse lag me atrapalhando muito, mano. Nossa. Olha isso, mano. Não tô nem conseguindo entender o que tá acontecendo, galera. Fota do lag. Mas vai, protege. Beleza. Vamos lá. Usa o Mizukage. E caiu a partida, galera. Se eu tomar ban, eu vou ficar muito magoado, cara. Se eu tomar ban... Sério, se eu tomar ban, galera, eu juro que eu vou ficar muito magoado, porque todo vídeo eu tomo ban, galera. Eu vou tomar ban. Vocês querem apostar quanto que eu vou tomar ban? Isso aí. Boa, Connections. Todo dia tomando ban, galera. Todo vídeo eu tomo ban, cara. Nossa, eu vou desistir de gravar esse vídeo, cara. Eu vou desistir. Como eu sou brasileiro e brasileiro nunca desiste, eu entrei na conta do meu amigo. Então, muito obrigado, Inemafu. O canal dele tá mostrando... O canal dele tá aparecendo aí na tela agora. E beleza, galera. Vamos lá. Marcha que o cara tá de ma... Meu Deus do céu. O cara tá com o time do Zutirra, galera. Nossa, esse time aqui é apelão, tá? Opa. Caindo um ninjutsu que eu não poderia, hein, galera. Beleza. Ah, que isso, mano. Vamos. Beleza. Tá, se eu caísse nesse daqui também... Ih, ele tá sem troca. Galera. Ele tá sem troca. Vai tomar ultimate. Vai tomar ultimate da main, mano. Ah, eu amo usar ultimate. Olha esse ultimate que maravilhoso, galera. Tamo bem, tamo bem. Marcha. Eu não sei pra que serve esse bento aqui, mas... Vou comer aqui esse bento. Será que ele vai ruxar? Eu acho difícil ele ruxar, hein, galera. Então vamos... Ele ruxou. Nossa, achei que ele ia tomar o... Tá, vamos lá. Aê. Ai, galera. Aqui eu fui de garfo no dia de sopa, tá? Tá. Ai, vacilei. Vai, eu uso aqui. Ih, marcha. Agora dá pra ruxar, hein, galera. Ai, vamos ruxar. Nossa, ele tá de novo sem... Troca, hein, galera. Agora é hora de bater, hein, mano. Agora vai ser a hora de bater. Ih, beleza. Já trocou de novo. Nossa, galera. Aqui ele vacilou, mano, de ter trocado aqui. Vamos tentar quebrar a defesa dele. Vamos, Mei. Ah, caí nesse agarrão. Nossa, olha a vida dele. Caraca, eu vi agora a vida dele, galera. Ele entrou no Suzano. Eu acho que vai me facilitar esse Suzano, hein, galera. Beleza. Ou não, né? Ou... Nossa, eu tô tomando dano aqui do Suzano dele. Caraca, mano. Consegui derrotar aqui na sorte, galera. Tava tomando dano no chão do Suzano dele. Mas beleza, vamos lá. Solta aqui Darui. Eu não vou cair nisso, parceiro. O Darui pode cair, mas eu não vou cair nisso, né? Que isso, mano. Ô, o meu Mizukage não acerta uma. Ele vai vir, né? Ah, galera. Aí o Madara tem um range muito alto, né? Eu esqueço desse detalhe. Ó o range do Madara. Vamos. Beleza. Peguei ele aqui no Ninjutsu. Não pegou no Ninjutsu? Agora eu tô sem troca, galera. O Madara é muito apelão, velho. Beleza, vamos. Ai. Sorte com o Sasuke. Olha isso, galera. Tá. Olha esse Madara, mano. O Madara sozinho acabou com a minha vida, mas ele tá sem troca, galera. Tá, vai ser a hora de eu bater e vai ser agora, galera. Vamos lá, que vai ser a hora de eu bater e vai ser agora, galera. Vemos. Uh, pega aqui. Ai, tomei esse agarrão. Tá, ele ainda tá sem troca, galera. Vamos lá, mano. Opa. Beleza, soltei a May. Ah, eu não vou cair nisso, parceiro. Não, se eu caísse nisso daqui, pô, seria sacanagem. E ele vai tentar, galera. Ele vai tentar ficar fazendo isso. Não. Beleza. E ele que vai tomar o triplo. Ele que tomou o triplo. Tentou me acertar o triplo e ele que tomou o triplo, hein, galera. Mais uma vez o Ultimate aí da May pra vocês. É uma vergonha. É isso, May. Cara, eu gosto muito dessa personagem, galera. Mano, dá pra eu ganhar, mas é que eu vou tomar cuidado, porque o time dele é muito apelão, mano. Ah, como eu tô me ensinando. Beleza. Veio de garço. No dia de sopa. Uh, ganhei, galera. Fiquei quieto pra concentrar. Ganhei. Olha como minha vida ficou, cara. Esse time é muito apelão, mas conseguimos vencer com a primeira casa. O time do time é a carga mais fraca e cresceu. O nosso Kage evoluiu. Agora estamos com o Raikage A. O meu time é o Raikage, óbvio. Killer B e o pai deles. Eu acho que é um time bem interessante se jogar. Eu vou jogar contra o mesmo cara, galera. Que cara, massa, mano. Ô, eu nunca joguei com esse Raikage no Naruto, mano. Opa. Se isso dá certo, ia falar que você é gênio, hein, mano. Vamos. Ruxa. Ô, tem que tomar cuidado, porque o Madara, galera, ele é muito embaçado, mano. Ui. É, mas o time do cara também é muito bom, galera. Não dá pra subestimar o time dele, não. Isso. Ah, ele tá sem troca. Vamos que ele tá sem troca, galera. Beleza. Eu quero virar o Raikage, mano. Vamos. Ai. Eu usei o completo, galera, porque eu tava... Não, eu não quero fazer isso. Tá, eu acho que esse daqui é o da voadora, né? É, é o da voadora, galera. Pô, é muito bom esse ninjutsu, velho. Não. Larga não. Nossa, galera. Beleza. Vamos. Tá, galera. Eu vou tentar usar o ultimate do Raikage, mano. Vai tomar. Tomou o triplo. Nossa, coitado desse cara, galera. Do Raikage. Ui. Junto com o Kinder B. Que da hora, moleque. Esse eu nunca tinha visto, eu acho. Nesse jogo ainda não. Não, eu nunca tinha visto esse. Caraca, mano. Da hora. Esse aí foi da hora. Eu não tinha visto ainda não, mano. O meu medo é esse um pouquinho de lag, né? Ele vai querer vir ruxar. Mas vai tomar a sua voadora. Opa. Ih. Vamos. Vamos, Bi. Ele usou duas... Ah, é que eu tomei o Shidori, né, galera? Será que ele continua? Ele não continuou. Era pra ele ter continuado, né, galera? Não entendi o porquê ele não continuou, mano. Tá, agora é que ele vai tomar, galera. Eu quero tentar mostrar. Ui. Ah, eu ia pegar no infinito aqui, galera. Errou o Calter, hein, parceiro? Você errou o Calter, hein, parceiro? Tomei aqui esse ninjutsu. Não tem problema. Opa. Vamos. Agora é a hora de ruxar. Vira. E eu quero mostrar esse ultimate. Ai, acertei no detalhe. Oh, eu nunca vi esse ultimate, galera. Ah, eu já vi sim. É o mesmo do Storm 4. Tá, esse é louco. Toma. Nossa, olha a vida do cara, mano. Tá, galera. Pra ele virar aqui vai ser bem difícil. Opa, acertou aí, Bi. Foi o Raikawa que eu achei que eu tinha soltado o Bi, cara. Alguém com suporte, mano. Pô, galera. Time bom, mano. Time muito rápido. Gostei de jogar com esse time. Vencemos mais uma. E chegou a hora de evoluir, né? Antes de tudo, galera. Pra vocês não acharem que eu tô esmorfando. Essa conta do meu amigo é quase o mesmo rank que o meu. Ela é um rank abaixo do meu. Tanto que é chunin. E agora chegou a vez da Tsunade lutar. Sim, eu acho que a Tsunade é a terceira mais forte. Porque, na minha opinião, os outros dois Kags que tá por vir é mais forte do que a Tsunade. Só que aí vocês vão ter que comentar a ordem dos Kags mais fortes. Sim, eu desafio você a comentar o top 5 Kags mais fortes que lutou na Guerra Ninja. Tipo assim, vai. Tsunade em primeiro. Raikawa em segundo. E a Mizukage em terceiro. E é isso. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Porque vocês são muito fãs de Naruto assim como eu. Rapaziada, eu acho que esse é o mesmo cara. E ele só trocou o time. E o meu time é Tsunade. Naruto Kurama. Naruto Kurama. E o Kakashi, porque, na minha opinião, galera, esse foi os aliados mais importantes de Konoha na Guerra Ninja. Então, por isso que eu escolhi esse time. Vai, usa o Kamuya aí. Sou. Agora... Ah, eu tenho que tomar cuidado. É, eu tenho que tomar cuidado que agora o time dele, galera, é com ninjutsu, tá? Ó, é um time que... Embaçado de ninjutsu, galera. Opa, consegui pegar aqui. Protege. Vamos, Naruto. Ai, Naruto. Tá, galera. O time dele aqui é muito chato, mano. Olha isso, mano. Esse Boruto aqui. Será que ele sabe fazer o infinito? Tá, ele não usou o infinito, galera. Caraca, que time embaçado, mano. Nossa. Salva nós aí, Kakashi. Pelo amor de Deus. Nossa, galera. Eu tô tendo dificuldade aqui pra jogar com a Tsunade, mano. O time dele tá muito roubado, mano. Vamos. Nossa, olha eu tomando dano, mano. Olha da onde eu tô tomando... Olha da onde eu tava tomando, velho. Opa, errou. Vamos. Ai. Beleza. Vamos. Tá, ele tá sem troca. Toma. Ai, galera. Eu errei o meu time, mano. Vou perder esse round porque eu errei o time, velho. Tá lagando um pouco. Isso fez eu errar o time, galera. Tá. Vamos ter que fazer, então, aqui um negócio bom. Isso. Ele gastou... Nossa. Eu gastei em troca e não adiantou de nada. Sendo que eu queria fazer só ele gastar a troca. Mano, o Hagorom é muito apelão, galera. Olha o time que ele tá, mano. Mas ele já tá sem troca. Tá. Agora eu não errei o time, não. Agora eu não errei o time, não. Alagou um pouco, fiquei com medo. Mas agora eu não errei o time, não. Beleza. Consegui aqui. Dá muito dano nele. Uso esse bento, que eu não sei pra que serve. Já vem junto comigo, Naruto. Isso. Deu... Nossa, galera. Acertei dois ninjutsu. Deu super certo o que eu tentei fazer. Opa. Ah. E aí eu caí nesse agarrão aqui de juvenil, hein, galera. Tá. Ele vai entrar no Awakening aqui. Vai ser... Mano, aqui vai ser embaçado, hein, galera. Nossa. Boa, Kamui. Vamos, Naruto. Salva nós aí. Nossa. Tá, galera. Ele tá sem troca, mano. Nossa. Vamos, Kamui. Sou. Tá. Tá, galera. Ele tá sem troca. Dá pra ganhar. Uh. Ganhei o round, galera. Caraca, moleque. Embaçado, mano. O time é apelão demais, velho. Que absurdo. Vamos, Kamui. Só pra fazer ele gastar troca, vai. Mano, mesmo gastando troca... Ô, o time dele é muito apelão, galera. Vai ter que tomar muito cuidado com esse time, velho. Vamos. Ai. Tá, agora vai ser a hora, galera. Vamos. Agora vai ser a hora, galera. Vamos. Ai. No. Ai. Tirei pouco dano, galera. Vacilei, mano. Dava pra eu ter jogado melhor agora, hein. Boa. Nossa. Ele gastou uma troca aqui muito nada a ver, galera. Ai. Beleza. Mas dá pra pegar aqui. Opa. Ai. Errei o counter. Nossa. Que isso, mano. Errei o counter duas vezes, galera. Vamos. Ai. Ó, só esse time dele, galera. Vamos. Vai tomar o triplo. Beleza. Tomou o triplo. Tá, galera. Espero que eu derrote ele com esse triplo, mano. Mas eu acho que não vai ser o suficiente. Mas o time dele é muito apelão, galera. E esse lag atrapalha um pouco. É, não... Nossa, galera. Aqui vai ser... Ah, aí você decretou a derrota. Aí você... É. Galera, aí ele veio num triplo assim do nada. Eu só defendi os eninjutsu, né? Ai. Que isso, Tsunade? Você tá todo acabado e falou que não foi nenhum aquecimento? Que arrogância é essa, galera? Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Inscreva-se e ativa o sininho, que assim você não perde nenhum vídeo. Agora o Kage evoluiu. E sim, galera. Na minha opinião, o segundo Kage mais forte é o Tsunade Kage Onoki. Na minha opinião, ele é muito apelão. Ainda mais com o Jutsu de Partículas. Tô jogando contra um cara que... Meu Deus do céu. Que ele tá de Naruto e Sasuke, mano. Eu não sei como ele vai jogar, galera. Mas provavelmente ele vai spamar bastante o ninjutsu. Opa. E eu escolhi o Darui aqui no meu time, galera. Porque eu nunca joguei com esse Darui pra ter um Kage da nova geração, né? Opa. Sabia que esse é uma terácea. Vem aqui, parceiro. Vamos. Beleza. Tá. Você não vai trocar? Ah. Pior que ele trocou certo, hein, galera. Vamos aí. Salva nós aí. Salva nós aí. Ai. Quase salvou, galera. Beleza. Tranquilo. Opa. Toma muito cuidado com esse amateraço. Ele vai tentar ruxar sempre com esse amateraço, galera. Calma. Nossa, mano. Esse Naruto aqui é cruel, tá, galera? Opa. Esse Naruto aqui é bem cruel, tá? Tá. Ele tá sem troca? Nossa, galera. Agora que ele tá sem troca. Vamos. Beleza. Não. E vamos lá. Ah! Eu quero mostrar o ultimate de todos os Kage, galera. Fiquei quieto porque eu quero mostrar o ultimate de todos os Kages, mano. Boa. Consegui vencer aqui uma batalha frenética, mano. Não vou mentir. Eu achei frenética a batalha. Tá, acerta aí. Isso. Deixa cair, não. Opa. Tá. Isso, galera. Ai, quase deu bom, viu? É. Ele vai sempre tentar ruxar com esse Sasuke, tá, galera? Vamos. E agora? Ai, galera. Que isso? Vamos lá. Vamos. Outro teammate. Uh! Achei que ia até pego, hein? Nossa, galera. Olha isso. Que apelação, mano. Cara, esse Jutsu de Partícula é muito apelão, galera. Beleza. Ih, olha. Caraca, é muito apelão. É a primeira vez que eu jogo Konok, hein, galera. Mas ele é muito apelão, mano. Toma aí, vai. Mano, que personagem apelão, velho. Olha isso, galera. Não, eu... Ai. Aqui eu tomei de bobo. Cara, é muito bom jogar Konok, tá? Eu gostei. Opa, defende aqui. Tá, ele vai vir agora com essa Kurama. Ah, ele vai ficar spamando essa bosta, né, galera? Ele vai, né? Ele vai. Opa. Beleza. Vamos. Tá, aqui pra ganhar esse round aqui, galera. Vai ser embaçado ou não embaçado? É. É, pra ganhar esse round aqui... Mano, vacilei, hein? Agora eu vou ter que tomar cuidado, porque tá um a um. Ih, beleza. Ele já tomou um ninjutsu. Beleza. Opa. Tá, galera. Eu não poderia ter errado isso. Vamos. Opa. Vamos lá, Onoki. Salva... Que isso, Onoki? Salva nós aí, mano. Opa. Vamos. Sabia? Eu não poderia ter tomado esse Shidori. Caraca, pegou! Caraca, galera. Caraca. Beleza. Vamos. Tá. Isso. Puxa lá. Nossa, galera. Agora aqui é a hora de eu acabar bastante com a vida dele, mano. Ih. Vamos. Ah. Agora eu fui do Garfo de dia de sopa, hein? Boa. Ah, ele vai virar de novo essa Kurama, galera. Eu vou ter que tomar muito cuidado, porque ele vai spamar, mano. Ele vai spamar, galera. Toma. Nossa. Vamos. Vamos que ele vai... Ele vai spamar, galera. Vai. Tá, galera. Se eu perder, é graças a essa Kurama, viu? Mano, olha essa Kurama, velho. Arrancou minha vida, velho. Ai, galera. Eu acho que eu vou perder, hein, mano? Eu vou ter que jogar muito certo agora. Vamos. Eu estou tardando. Não vou mentir. Vamos. Quebra a defesa aí, velho. Quebra a defesa aí, mano. Ai, eu vou perder, galera. Eu perdi. Nossa, joguei mal. Vou pedir... Ai. Mano, meu controle chegou agora. E eu quase derrubei ele, galera. Nossa. Mano, que partilha... Eu vou pedir uma revanche com ele, galera. Eu vou pedir uma revanche com ele. Acho que dá para ganhar, mano. Tem que tomar cuidado muito com essa Kurama, velho. Nossa. Eu afobei. Tá, eu desculpa, galera. Joguei mal. Eu afobei. Eu afobei. Vamos pedir uma revanche com ele. Ó, ele já me chamou para revanche. Vamos lá. Agora vai ser a hora de eu ganhar, galera. Não posso perder, não, mano. Senão vai ficar feio para mim. Beleza. Já vou tentar soltar isso daqui. Eu não posso deixar ele entrar no Awakening, galera. O meu maior problema aqui, mano, é o Awakening, velho. Ai, acertei dois ninjutsu nele, galera. E eu não queria. Ih, beleza. Vamos. Tá. 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 Sai fora, Sasuke. Boa. Ai. Ele pegou o counter no ninjutsu, mano. Vamos. Tinha cair, não. Beleza. Tô defendendo. Sou. Caraca, troca. Volta, mano. Volta, troca. Minha troca... Tá. Ele também tá sem troca, galera. Mas esse... Eu vou tomar esse amateraço, talvez. Nossa, não tomei, mano. Carrega. Tá. Eu não vou deixar ele entrar na Awakening, não, galera. Tá. Na outra eu vacilei deixando ele entrar na Awakening. Não vou deixar. Agora ele vai entrar. É, ele vai entrar, galera. Defende. Isso. Ih, ruxa. Vamos. Uh! Vem, Kuraminha. Caraca, galera. Ô, mano. Essa Kurama é terrível, tá? Opa. Isso. Isso. Vamos. Ai. Vamos, Daru. Ai. Galera. Nossa, sorte que esse range me salvou, tá? Vamos. Tá. Tomou. Tomou o teammate. Vamos. Começamos bem demais esse segundo round, galera. Vamos lá. Vamos lá. É minha revanche, mano. Minha revanche, galera. Bem demais esse segundo round. Ah, mano. Aí você... Vai vir no... Ah, esse Rasenga aqui. Até apertando a substituição pega, né, galera? Ele vai entrar no Awakening. Tá, vamos lá. Vamos. Beleza. Tá, ele tá tomando aqui. Tá, vamos, Daru. Nossa, galera. No chão ele tá batendo aqui, véi. Galera, essa Kurama aqui... Ah, eu apertei pra substituir. Essa Kurama dele é muito terrível, véi. Opa. Galera, minha vida, mano. Ué, essa Kurama sempre arranca muito minha vida, galera. Vamos. Vamos. Beleza. Vamos. Ah, eu tenho que tomar cuidado, galera. É essa Kurama que acaba comigo, véi. Na hora... Mano. Tá. Ele tomou esse dano. Que isso. Os dois... Os dois ali cegando, galera. Vamos. Caiu de garfo no dia de sopa. Beleza. Vamos. Tá, galera. Aqui, mano... Eu não vou usar ultimate, não, galera. Desculpa. Vamos que aqui eu vou ficar batendo, mano. Beleza. Ah, eu apertei pra substituir, mano. Mas esse Rasenga, quando pega, mano... É embaçado, viu? Beleza. Vamos. Ah, é agora aqui. Beleza. Vamos. Vamos. Beleza, galera. Eu não vou deixar ele entrar na Wake Me, não, mano. Não vou deixar ele entrar na Wake Me, não, galera. Eu queria ver eu não ganhar essa segunda, mano. Caraca, moleque. Mano, foi. Foi bom. Eu fiquei um pouco quieto porque eu concentrei. Ele joga muito bem, cara. Mas o maior problema é aquele Awake Me, mano. Que absurdo aquele Awake Me, véi. Meu Deus do céu, mano. Vamos evoluir e chegar pro último Kage do vídeo. E o último Kage, é óbvio que seria o Gaara. Na minha opinião, o Gaara, sim, era o Kage... Na minha opinião, o Gaara, sim, era o Kage mais forte. E eu tô aqui com o pai dele e também tô com o Naruto. Porque o Naruto tava na luta contra o Madara, né, galera? Então... Ah, eu achei que ele não ia cair, viu? Ai. Toma muito cuidado que o... Oh, eu não queria fazer isso. O time dele é muito apelão, galera. O time dele é muito apelão. Opa. Ai, galera. Eu não queria fazer isso. Beleza. Puxa. Vamos. Beleza. Tá? Tá. Eu tenho que tomar cuidado, galera, que eu tô só com uma troca, mano. Ah, e aqui eu vacilei, hein, mano? Beleza. Achou que ia fazer eu gastar o... Minha troca? Você achou errado, hein, parceiro? Achou errado, hein, parceiro? Achou que ia gastar minha troca? Usei aqui o Ninjutsu, galera, pra carregar, tá? Vamos pra cima. Vira o Gaara. Mano, o Gaara é muito apelão, galera. Porque ele tem um range bem insuportável, mano. Ah, eu achei que ia pegar, hein? Vamos. Ô, esse Ninjutsu aqui também, galera, é bem absurdinho. E vai tomar o triplo. Ha! Vai ter o ultimate de todos os Kags no vídeo, galera. Vai ter o ultimate de todos os Kags no vídeo. E tomou, tá? Nossa, esse daqui é maravilhoso, rapaziada. Primeiro round é nosso. Primeiro round é nosso, com certeza. Muito bem, muito bem. O Gaara é muito bom, galera. Pô, eu adoro jogar com o Gaara, mano. Não vou mentir. Vai. Tá, garfo de dia de sopa, parceiro. Toma. Ai, aqui... Eu quase tomei esse ultimate, tá, galera? Tá, esse ultimate aqui eu quase tomei, mano. Não vou mentir. Ele vai tentar jogar esse ultimate em mim, galera. Vamos. Tá, vamos tentar fazer esse Naruto jogar o negócio lá. Boa. Carrega tudo. E... Vamos. Tá, errou, né? Tomou. Eu sabia que você ia fazer isso, mano. Tá, eu vou jogar um pouco com o pai do Gaara, galera. Porque eu acharia dele muito da hora, mano. Carrega... Opa! Achou que ia... Eu não vou cair nisso, mano. Pô, desculpa, mas eu não... Eu não vou cair nisso, mano. Ai, eu não queria fazer isso, não, galera. Sendo bem sério. Vamos, Gaara. Nossa, mano. Tá, galera. Tá, aqui deu um pouquinho ruim pra ele, galera. Vou usar o completo porque voltou as trocas dele. Boa. Usa o pai do Gaara. Vai tomar esse ninjutsu. Mano, que coisa... Ai, eu não vi esse Rasenga, viu? Galera, aqui já era pra ele, mano. Ah, aqui... Nossa, mano. Ah, galera, desculpa. Esse cara tava no mesmo rank que o meu, literalmente. Líder do esquadrão Chunin. E, mano, mas é muito apelão o Gaara, cara. É muito apelão. Olha essa partida, galera. Meu, que absurdo, cara. Eu adoro jogar com o Gaara, mano. Vencemos. Joguei bem. E é isso, galera. Na minha opinião, esses são os 5 Kags mais fortes. Joguei do mais fraco até o mais forte. Se você concorda, comenta. Faz a sua lista aí também. E é isso, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Comenta o próximo Evoluindo, porque esse Evoluindo aqui foi de um comentário de um inscrito. Eu sempre vejo todos os comentários. Tamo junto. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.